Pessoal, voltei aqui de novo Tem uma coisa importante pra falar aqui Eu sei que uma hora ou outra Eu vou ser atacado, apontado Nesse canal Porque, sei lá né Jesus, sei lá não Jesus andou com a verdade, sempre falou a verdade E o que aconteceu com ele? Ele foi atacado Foi predejado Foi até a morte Então, nós que Andamos com a verdade, que gostamos da verdade De ouvir a verdade Aceita escutar a verdade Nós sempre vamos ser atacados Põe isso aí em mente E eu já estou preparado, já que uma hora ou outra eu vou ser atacado Porque talvez Muitos vão olhar meus vídeos pra trás Procurar falha Porque o diabo é apontador Ele fica acusando, acusador Ele vai achar falha no meu vídeo pra falar Ah lá, ele fala uma coisa, depois ele fala outra Eu já estou falando aqui Eu não sou santo, e Deus usa Quem ele quer pra falar Com você aí, Castino Ele usa qualquer coisa pra falar É uma foia, um vento Qualquer coisa Então, talvez em algum momento Deus usou eu E depois quando veio era eu mesmo Porque eu estou do lado de Deus Eu estou falando você Se em algum momento Deus falou com você aí Foi Deus mesmo Porque eu estou do lado de Deus Estou fazendo tudo pra fazer o mais certo que eu puder Mas eu não sou santo Eu sou gente que nem eu sei Carne e osso Tem todos os meus defeitos Mas eu tenho fé em Deus Entendeu? Eu acredito e estou do lado dele Eu não estou nem com o satanás Nem com o diabo Ele tenta a gente Nossa vida Pode ficar preparado Se você ficar do lado dele também Você vai ser tentado O importante É você ter ciência Que Deus está do seu lado Não tem que ter medo Não tem que ficar Aí vem essa pergunta Eu mesmo estou falando pra mim Então por que você tem medo do médico? Porque eu não confio muito no homem Entendeu? Por mais que Deus deixou o médico Pra cuidar de nós Porque está escrito Maldito Então eu confio no homem Então um colega meu Que eu comprei uma mandioca dele Depois de um ano Ele estava quase com o problema Que eu estava em intestino Ele fez sete cirurgias Aí depois de um ano Eu fui lá ver lá na casa dele Ver se tinha uma mandioca de novo A mulher dele falou Ele morreu, cara Olha pra você ver Eu vou fazer cinco anos já Eu vou interar cinco anos Que eu estou com esse problema Eu estou vivo ainda Vê se eu estou errado Posso estar errado Mas só que eu estou Eu prefiro acreditar na minha fé Que acreditar no médico Não é pra você parar de ir no hospital não Não estou falando isso aí não Senão depois eu Mais um apontamento Que os outros vão falar Não, ele está incentivando os outros Não ir no hospital Não, não é isso aí não Estou falando sério O negócio é sério Se você tem fé Então usa a sua fé É que você vai ser curado Você entendeu? Porque Deus fez tudo perfeito Ó, uma coisa Eu não tenho estudo Você pesquisa aí Que você vai achar alguma coisa Que eu estou falando aqui O organismo nosso Ele vai comendo As próprias células ruins Enquanto você está em jejum Eu não sei se vocês sabem disso Eu andei pesquisando Algumas coisas aí Esse tempo atrás Enquanto você não está comendo nada Você sente aquela fome Você já vai Põe a comida dentro da barriga Mas você tem que dar um tempo Sentir um pouco de fome Que aí o seu organismo Vai comendo Aquela célula cancerígena Problema que você tem de saúde Sangue ruim Vai comendo tudo E muitos não sabem disso Só vai pondo as coisas ruins Para dentro da barriga E outra coisa Você é O que você come Você comer coisa ruim Você vai ficar corpo ruim Você vai ser uma coisa ruim Entendeu? Não vai ter saúde É por aí vai E o negócio é isso aí mesmo Aí para adiante E o que eu ia falar mais mesmo É tanta coisa Mas acho que é só sair mesmo Por enquanto Qualquer coisa Eu vou até ir com mais vídeo E até o próximo vídeo Que Deus abençoe a todos Dê um banquinho aqui Eu vou até na hora que deu Falou? Tchau Tchau